Na maior parte das sociedades atuais, as pessoas são livres para escolher seus relacionamentos amorosos, certo? Bom, numa perspectiva psicanalítica, nossas escolhas amorosas são menos livres do que pensamos. Muitas de nossas inclinações em relação a quem podemos amar e desejar estão enraizadas nas experiências que tivemos na infância. Nosso repertório de vivências infantis nos predispõe a sentir atração e afeto por determinados tipos de pessoas, ou seja, nós tendemos a repetir hábitos emocionais construídos na infância. Buscamos parceiros que, de uma forma ou de outra, reconstroem afetos que experimentamos quando éramos crianças. E isso é válido tanto para as experiências afetivas positivas como para as negativas. Mas o que isso quer dizer? Muitos de nós tivemos experiências afetivas que incluíam a generosidade, a ternura e o cuidado. Contudo, também é certo que muitas pessoas passaram por experiências emocionais nas quais o amor que receberam estava entrelaçado a vivências dolorosas como abusos ou aos sentimentos de inferioridade, de desamparo, de inadequação. Essas experiências nos predispõem a procurar, quando adultos, por companheiros que reproduzirão aqueles afetos que eram familiares à nossa infância. Então, se nos habituamos a vínculos afetivos que nos trouxeram sofrimento quando crianças, podemos, na vida adulta, desconsiderar candidatos que potencialmente nos fariam felizes e tranquilos. Simplesmente porque os modos de agir dessas pessoas não estão relacionados às complexidades que atrelamos ao amor durante a infância. Podemos achar que alguém não é suficientemente interessante pelo simples fato de anteciparmos que essa pessoa não nos fará sofrer como estamos habituados. A necessidade de sofrer para se sentir amado é um fenômeno real e desconcertante. Quem nunca teve aquele amigo ou amiga com o dedo podre, quer dizer, que escolhe sempre o que há de pior. É comum aconselharmos a essas pessoas que façam escolhas melhores, mas o fato é que é muito difícil mudarmos a direção dos desejos humanos. Fazer escolhas afetivas saudáveis envolve mais do que o simples querer. Se está difícil deixar de escolher pessoas complicadas, isso significa que está difícil deixar de repetir as velhas escolhas. Quando pensamos que escolhemos uma pessoa completamente diferente, o convívio nos mostra que escolhemos mais do mesmo. Nesses casos, uma abordagem interessante seria aprender a reagir aos amores atuais de maneira diferente daquelas reações que tínhamos na infância. Como assim? Os problemas dos nossos relacionamentos atuais, muitas vezes, são resultado das respostas cristalizadas que trazemos conosco. Por exemplo, se tivemos uma mãe ou um pai muito irritado e que facilmente levantava a voz ao reclamar conosco durante a infância, nós o amávamos e nos sentíamos culpados quando ele ficava bravo. Hoje, diante de um parceiro irritado, nossa resposta continua a mesma. Ficamos abatidos e sentimos que merecemos a crítica, o que gera uma quantidade enorme de ressentimento. Vejamos outra situação. Imagine que tivemos um pai ou uma mãe frágil, alguém sem iniciativa, sem energia diante das dificuldades da vida. Quando adultos, podemos escolher um parceiro que também apresente essas características, que seja frágil e precise que cuidemos dele. Com o tempo, a vulnerabilidade do nosso parceiro nos deixa frustrados. Por mais que o estimulemos e o encorajemos, como fizemos com nossos pais na infância, secretamente, nós censuramos o companheiro e o consideramos não merecedor. Nessas e em outras situações em que repetimos as mesmas reações infantis, podemos tentar aprender a reagir de maneira mais adulta, mais construtiva, mais racional. Se temos um parceiro que se irrita facilmente, não precisamos nos sentir culpados por isso, nem merecedores de críticas destrutivas. Vale a pena esperar a poeira baixar e dialogar a respeito dessa dificuldade na relação. Se temos um parceiro frágil, alguém que se sente limitado, pode valer a pena deixar de bancar a babá e procurar ajudá-lo a conhecer quais as limitações reais e as limitações fictícias que alimentam seu sentimento de vulnerabilidade. Cada relacionamento é único. Cabe a cada um investigar quais as reações imaturas que podem estar se repetindo e atrapalhando a dinâmica da relação. Em muitos casos, a ajuda de um terapeuta pode ser fundamental para que o ciclo de sofrimentos nas relações possa ser resolvido. E o mais importante de tudo, jamais se acomode a uma relação abusiva. Abusos físicos ou emocionais não podem ser tolerados. Nunca coloque sua integridade física ou psicológica em risco. No Brasil, existe o número 180 para pessoas que sofrem violência por parte de seus companheiros. No próximo vídeo, conheceremos o que é a depressão funcional.